Olá, bem-vindos ao Viajar e Família. Somos Vanessa, Henrique, Alexandre e Cristóvão, uma família que adora viajar. Acompanhe os nossos vlogs aqui por Orlando, pelos parques da Disney, Universal e na NASA. Nos siga também pelo Instagram. Então eu tô levando aqui na mala, porque a gente vai passar um dia em parque aquático e nos hotéis também vai ter piscina. Então aqui são as roupas de banho dele, de piscina, que é aquelas camisetinhas com proteção solar e a sunguinha. E eu sempre levo duas, porque às vezes ele se molha, né, daí pra não deixar ele depois com o corpo molhado, às vezes eu troco por uma seca. Então sempre que eu vou pra um parque aquático eu levo duas, então essa é uma. Esse aqui é outro conjuntinho também de camisetinha solar e o shortinho. E aqui são dois extras, na verdade, que eu tô levando roupa, acho que eu tô meio que exagerando, gente. Então outros shorts de piscina, assim, e uma regatinha de algodão pra usar depois que sai da água. E mais esse aqui, porque esse aqui é muito fresquinho, ó, é uma regatinha desses dry fit. Pro calor que vai tá lá de 30 graus, achei legal. Então esses quatro aqui, já vou embalar. Ele ainda usa bastante bandaninha dessas de pescoço, então tô levando algumas aqui pra ele usar. Aqui também mais seis pares de meia, porque eu sei que eu vou comprar mais lá em Orlando. Então as bandaninhas, as roupas de piscina, tudo eu vou colocar nesse pacotinho aqui, que fica bem pequenininho daí pra pôr na mala. Lá também, quando a gente entra na... Vai tá muito calor em Orlando, né? E às vezes a gente entra em alguns lugares que tem um ar-condicionado muito forte. Então eu tô levando esse aqui que é bem fininho, ó, mas é de manga comprida. Vou levar na bolsa todo dia. Então entrou num lugar que tem um ar-condicionado forte, vou colocar esse aqui nele. E eu não sei se é exagero, porque a gente é curitibano ou não, mas medo de passar frio, né? Eu tô levando essa jaqueta aqui, que ela é fofinha, daquelas de pena que coloca nesse saquinho. Essa aqui a gente comprou do AliExpress, vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. Foi bem em conta, e olha o tamanho que ela fica, ó, em comparação com a minha mão. Fica bem pequenininha, e essa aqui já vai na mala de mão. Estou levando também esses bonés. Esse aqui era de quando o Alexandre foi na Disney pela primeira vez. Olha que amorzinho, o Cristóvão vai poder usar. Esse aqui, na verdade, é uma toquinha de banho, ó, de piscina. É, pra não queimar a carequinha na piscina. E esse aqui, acaso, aquele boné mole. Tô levando, esse aqui ele nunca usou. Esse aqui é do McQueen. Eu tô levando também essa fantasia aqui do Woody, que era também do Alexandre. Pra ele usar no dia do parque do Hollywood Studios, que vai ter a área do Toy Story, né? E agora sim, foi um exagero, né? As roupas que eu tô levando pra ele é tudo shorts e camiseta. Então, esses dois aqui eu já mostrei. É a fantasia e o casaquinho pra usar todo dia no parque. Esse aqui é um conjuntinho mais arrumadinho, assim, no dia que a gente for sair jantar, alguma coisa assim. Então, uma camisa, né? E um shorts jeans, assim, mais bonitinho. E o resto é tudo roupa, assim, mais leve, mais confortável pra ele usar todo dia no parque. Esse aqui eu também já mostrei, né? Que é um dry fit bem gostoso. E eu tô levando, gente, parece bastante, mas eu acho que não vai ser. Porque ele sempre vai usar uma no corpo e outra eu vou levar na mochila, caso molhe em algum brinquedo. Pra ele não ficar com roupa molhada no corpo. A gente também pretende lavar roupa lá. Porém, eu não... A gente... Eu pretendo fazer algumas compras lá em Orlando. Só que eu não pretendo comprar desse tamanho de roupa, que é tamanho 2. Pretendo comprar roupa maior. Então, por isso que eu tô levando. Porque eu acho que tudo que eu tô levando ele vai usar. Vamos ver depois nos vídeos dos vlogs se realmente usou ou não. Então, esse aqui é um conjuntinho dry fit. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntinhos, 9, 10, 11 com a fantasia. É, realmente, talvez eu tenha exagerado. Porque a gente vai viajar só 10 dias de viagem. Mas... Nenê acaba usando bastante roupa, gente. Então, vamos ver depois nos vídeos se eu realmente usei tudo ou não. Então, acaba ficando assim, ó. Esses pacotinhos. Esse aqui ficou vazio. Cabe até mais roupa aqui depois na hora de voltar. Tô levando pro Cristóvão também e pro Alexandre. Na verdade, isso aqui é tudo remédio pediátrico, gente. A gente é um pouco exagerado mesmo. A gente leva remédio pra tudo que eu puder imaginar. Esse aqui é sabão de lavar roupa. Principalmente pra se eu quiser lavar alguma coisa na mão, assim, na pia. Fralda de piscina. Eu sei que poderia comprar lá. Mas, como a gente já tinha em casa, todo o dinheiro que a gente consegue economizar melhor, né? Então, a gente já tinha esse aqui. A gente vai levar. Fralda de piscina. Esses dois pacotinhos aqui de limpar a mão. A gente comprou no Sam's Club, esse aqui. Esse aqui a gente vai testar lá pela primeira vez. Porque o Cristóvão, ele tá bem ativo. Não sei se vai precisar ou não. Na dúvida, como a gente tinha aqui em casa, tô levando. Esse aqui já vai na mala de mão. Um desse pacotinho também já vai aí na mala de mão. Depois eu vou mostrar a mala de mão pra vocês. E esse aqui é bem interessante. Sempre levo. Esse aqui é um trocador portátil. A gente abre esse aqui e põe em cima de trocador, assim, público. Pra ele não se sujar. Então, esse aqui é descartável. Vou deixar aqui o link pra vocês na descrição. A gente comprou também no AliExpress, esse aqui. Esse aqui é esterilizador de mamadeira. A gente esteriliza sempre a chupeta e a mamadeira dele. Esse aqui é de micro-ondas. No primeiro hotel que a gente vai tá, não vai ter micro-ondas. Mas no segundo vai ter. Então, a gente vai poder usar esse aqui. E esse aqui é babador descartável. Esse aqui eu também comprei no AliExpress. Vou deixar o link pra vocês na descrição. E ele é bem bonitinho, ó. Porque ele vem com uma estampa. E usou, joga fora, né? Descartável. A gente usa só em viagem mesmo. Tô levando também uma frasqueirinha pro Cristóvão. Que tem dentro prendedor de chupeta. Creme pro corpo. Esse é aquele... Esse é o cotizanol. Que eu uso bastante nele. Que eu coloquei naquele potinho. Eu coloquei nesse potinho. Creme pro rosto. Esse aqui a gente comprou em viagem da Finlândia. Acompanhem essa série de vídeos lá da Finlândia. Tem bastante coisa legal também. Esse aqui a gente comprou lá. Esse aqui é só o perfuminho que eu gosto de passar nele. O Natura Mamãe Bebê. Que eu coloquei aqui dentro. E eu sempre levo algodãozinho e... E umas amostrinhas grátis ali de creme e de corpo também. Aqui dentro também vai um zentupidor de nariz. E o cortador de unha dele. Então, essa aqui é a mala que ele e o Alexandre estão dividindo. E eu vou colocar as coisas do Cristóvão ali dentro agora. Esse aqui é a roupa que o Cris vai usando. A camisetinha, o moletom e a calça de moletom. E eu sempre levo dentro do avião uma roupa extra daí. No caso, esse conjuntinho de moletom, calça e camisetinha extra. Um conjuntinho inteiro extra. Porque esse voo, a gente vai embarcar em Curitiba às 6 da manhã. E vai chegar lá em Orlando. 5 e meia da tarde do horário de ir lá. Eu sempre levo uma fralda pra cada duas horas de voo. Porque em viagem acaba trocando mais fralda mesmo. Então, vou separar as fraldas agora. Daí, na mala de mão, eu coloco esse saquinho de roupa aqui com as coisinhas dele. Levei também esse sabão de roupas que sobrou da viagem da Finlândia. Porque a gente vai lavar roupas lá em Orlando. Um pacote de fraldas e o leite que o Cristóvão toma. Estou levando também pra ele essa mochilinha do Mickey. Que é a mochila que eu vou usar pra colocar as coisas dele pra ir todo dia pros parques da Disney. Então, é assim que fica organizada a mala. Essa é a mala, então, é a do Alexandre junto com o Cristóvão. Esse é um ebulidor. Ebulidor é uma coisa mágica que serve pra ferver água. Olha como fica pequenininho. E você pode levar na bolsa e ferver a água pra fazer mamar, pra fazer chá, pra fazer o que você quiser. Eu tô levando também ali, como vocês podem ver na mala, um colete. Que é uma boia. Uma boia pra ele usar na piscina ou no parque aquático. Então, essa aqui é a mala de mão do Cristóvão. Ela vai pendurada no carrinho. Essa aqui é a minha mochila. Eu gosto de levar essa porque ela é, ó... Depois eu não uso ela. Eu fecho ela e deixo na mala. Ou se precisar, eu uso. Se sujar, eu lavo. Porque ela seca de um dia pro outro. Eu adoro essa mochila. Aqui está os casacos. Que eles vão usar amanhã. Na hora de sair de casa. Porque aqui em Curitiba tá frio. Aqui tá o Cristóvão dormindo. Aqui os nossos dinheiros e passaportes. Aqui está a minha mala de mão. Eu já mostro pra vocês o que tem dentro. A mala de mão do Alexandre. Essa aqui que ele viaja. O carrinho do Cristóvão, ó. É um carrinho que a gente comprou no AliExpress. E a gente nunca fez uma compra tão boa no AliExpress quanto esse carrinho. Por isso que eu falo muito dele. Eu amo ele. E ele vai no bordo também como se fosse uma mala de mão. E dessa vez a gente vai levar a cadeirinha do bebê. Do Cristóvão. Porque a gente alugou um carro lá. Vai alugar um carro lá. Então a gente sempre leva a cadeirinha. Tem gente que pode falar. Ah, mas nos Estados Unidos a cadeirinha é barata. É verdade, é barata. Mas pra gente, assim, na nossa programação financeira, cada 10 dólares está fazendo muita diferença. Então como a gente já tem, a gente não está precisando comprar pra ninguém. A gente não vai comprar só por comprar. Então estamos levando. E depois eu mostro pra vocês. Essa capa eu comprei no AliExpress. E a gente põe essa cadeirinha dentro dessa capa. E ela vira uma mochila. Então fica fácil de carregar essa cadeirinha ali. E aqui, ó. Olha, gente. Vou mostrar tudo que eu estou levando na mochila de troca de fralda dele agora. A gente leva em ziplock separado. Por causa de passar no raio-x. Ali é soro de nariz. Álcool em spray. E o soro de nariz do Alexandre. Eu já falei isso em outro vídeo. Mas lembrando que soro de nariz, lavar bem o nariz durante o voo, é uma das coisas que melhor ajuda na dor de ouvido do avião. Estou levando também chupeta extra. Lenço umedecido de álcool. Lenço umedecido hands and face. Que é mão e face pra limpar, caso ele suje alguma coisa. E esse aí é um lencinho bem legal, que é de soro fisiológico. Então esse dá pra limpar o nariz, assim. Açoar o nariz sem machucar o nariz. Estou levando também a vitamina C de balinha, que eu sempre dou pra eles, todo dia. Na lateral aqui da mochila está indo o copinho de água dele, que não vaza se virar. Eu sempre levo um copinho de água. E dentro aqui da mochila, então, está indo a mamadeira. O suporte do pó do leite, com três porções de leite do mamá. Um paninho de boca. Aquele que eu mostrei pra vocês, de andar com ele preso, assim, pra não se perder. Eu sempre levo uma garrafa térmica, cheia. E eu sempre levo o ebulidor, que eu já mostrei também ali, que é pra ferver água. O trocador e os babadores descartáveis. Esse é um pacotinho com lenço umedecido, trocador descartável e fralda, pra eu levar assim pra trocar fácil. A maravilha do mundo, que eu mostrei pra vocês, que é o ebulidor. Que você coloca na tomada, dentro da garrafa térmica e ferve a água. Uma bolsinha, que eu levo com babador e essas coisas. Tô levando também mosquiteiro. Máscara extra, pro Alexandre, pra mim. Tô levando na mochila do Cristóvão mesmo. Mais fralda. Eu sempre levo uma fralda pra cada duas horas de voo. E um trocador fofinho, caso o lugar que eu vá trocar ele seja duro. Vou mostrar melhor o que eu tenho dentro dessa bolsinha. Que é talher da Avent no potinho. Tem também um babador a mais, fora os descartáveis que eu tô levando. E um jogo americano de silicone, que eu já mostrei em outro vídeo pra vocês também. Que eu uso na hora de dar papá pra ele, em lugar público, pra ele não sujar a mão. Não sujar a roupa, né? Às vezes, quando ele coloca comida na mesa, pode ser que se suje. Então, eu sempre levo esse jogo americano de silicone. E tudo isso que eu mostrei, coube nessa mochila marrom, que é da Skip Hop. Que eu sempre levo pro Cristóvão. Veja também os outros vídeos do canal, em que eu mostro tudo o que eu levei na mala pro Alexandre. E tudo o que eu levei na mala pra mim. Às vezes, eu dou uma misturada nas coisas, né? Coloco um pouco das coisas do Cristóvão nas minhas coisas. Um pouco das coisas do Alexandre nas coisas do Cristóvão. Mas no final, dá tudo certo. Nos siga também pelo Instagram. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva aqui no canal pra nos ajudar. E acompanhe os vlogs também dessa viagem, que estão imperdíveis. Esperamos vocês por aqui. Um abraço!